Amores, paraíso é paraíso, né? Obrigada, senhor. Bem pertinho de São Paulo, esse é o paraíso do Vitório na Terra. Tem lugar que você gosta mais do que esse, Vi? Não, aqui é o melhor lugar do mundo. Vem cá, você agora como surfista, que você tá começando, o que um surfista precisa comer pra ser saudável? Arroz, feijão, carne. É, não comer besteira, só às vezes, né? Você sabe que o papai e eu vão pra cozinha agora, a gente vai fazer um risoto de ervilha. Pena que eu vou comer carninha. Não demora muito, demora tipo 40 minutos, o prato tá pronto. Não eu acho muito, vocês acham muito? E aí vou me arriscar com o meu chefe, que já tá no comando da cozinha. Oi, chefe! Tô preparado, hein? Olha aqui, ó, como é o nome? Pizelle. Pizelle, risoto de ervilha. Então você já sabe, hoje tem risoto de ervilha, fácil de fazer. Não é só risoto de ervilha, né? É risoto de ervilha com gorgonzola e champanhe. Champanhe rosé. Então tá real, sobrou um pouquinho, ele falou pra mim que ia usar o soborô. Isso é soborô, né? É soborô que fica maravilhoso, né? Pra mim, o vinho é que tinha que entrar na comida. Pode ser vinho branco, pode ser vinho rosé. Mas e o gás? O gás ele vai sair na panela. Ó o gás! Vem com a gente, deixa seu like, se inscreve no canal, que hoje tem risoto de ervilha praiano, mas daqueles que lambeu os bens. Ingredientes. Claro, Pizelle, mais conhecido como ervilha, que o Vitório detesta, bolotas verdes. Cebola roxa, que eu amo também. Pimenta vermelha, que a gente não trouxe peperontino, então o nosso peperontino amado e querido hoje deu a vez a pimenta vermelha. E um queijinho gorgonzola, que tem um sabor bem especial, bem forte. Ai, detesto gorgonzola. Se você tá pensando assim, coloca a parmesão, que não tem problema nenhum, tá? Aqui tem o azeite e aqui tem a champa que vai no risoto. Aqui já tem um caldo, aquele famoso caldo de legume, com salsão. Tá vendo os talos de salsão que tem aí? Pois é, um caldo de legume que vai molhando o nosso risoto. Que você que tá acostumado aqui com as nossas receitas, sabe que sem esse caldo não tem risoto, né? Ah, e não é um arroz comum, né, gente? Não, carna nojo. Senhor de Deus, não faça um risoto com arroz comum, que aí vira arroz de alguma coisa. Tem que ser esse caldo, esse risoto aqui, que é o qual? Carnaroli. Carnaroli. Ou? O arbóreo. Arbóreo, também fica bom. Primeiro passo, pega um pouco da ervilha, não toda ervilha, é um pouco da ervilha que tá congelada aqui. Um pouquinho do caldo. Isso, que nós vamos colocar no meio da receita. Gente, pra variar, na panela, um pouco de manteiga. Não adianta que pra tu fazer o tal do risoto, amor, tem manteiga e tem azeite. Não adianta gritar, falar de dieta, pode fazer o que quiser, mas tem que ter azeite e tem que ter manteiga. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Agora, é curioso que não vai alho, né? Pra mim é uma tristeza quando não vai alho, bate uma tristezinha profunda. Mas, vai a cebola. Já agora, a pimenta, ela não perde muito? Não, pode colocar. Não perde muito? Eu achei que se colocasse ela, perdia demais. O que você precisa nesse momento? Você precisa que o sabor da pimenta abra nesse momento aí. Não é um risoto de ervilha simplinho, não. Não é um risoto que você pode apresentar pro boy, pra girl, pra family, que você vai encher todo mundo de orgulho, viu? Esse é o segundo risoto que eu tô fazendo pro canal. Mas, vocês amaram as massas, né? Eu sei que vocês amaram as massas. Tá subindo um cheirinho ou não? Tá delicioso. Gente, cebola, pimenta, manteiga e azeite já tá bom, né? Amores, olha aqui, ó. Esse é o ponto, tá vendo? Quando ela seca bem, a cebola começa a dar umas agarradas assim no fundo da panela. É porque tá na hora de colocar o arroz. Deixa eu só dizer uma coisa importante. A gente, eu gosto, mas o Alen não gosta da cebola pegando na boca, assim, do pedaço de cebola na comida. Então, a gente ralou a cebola. Tá vendo que a cebola tá raladinha, ó? Bem fininha, ó. Então, é cebola ralada, tá? Não é cortada em pedacinhos pequenos, não. É ralada mesmo. Porque ela vai dando uma sumida. Agora vamos postar um arroz. Vamos postar, Alen. Vamos colocar um arroz. Um fio de azeite. Tá bom. Agora vai impermeabilizar o arroz com esse azeite a cebola. Tostar o arroz. Olha, Alexandre. O que é? Ai, que susto. Eu vou até a piscina. Eu vou voltar. Eu quero ver se o meu risoto tá pronto. Ai, quem tá fazendo é? Deus, quem me perdoa. Gente. Jesus. Bota um replay aí pra essa entrada magnânima. Pelo amor de Deus. Ouviram? É importante postar o arroz e deixar ele bem tostado pra impermeabilizar ele. Eu quero ver o caldo misto, só o arroz tanto, pra ele ficar mais al dente. Que é o que a gente prefere. Tem gente que não gosta tanto al dente. O Vitório, por exemplo, criança não gosta muito quando fica al dente. Tanto a massa como o risoto, criança prefere um pouco mais molinho. Eu não gosto, o Alê também não gosta. Atenção pra não queimar. Atenção, atenção. Sempre essa coisa pesada, é focada, é tensa. Pô, cozinhar é uma terapia, tá aqui. Atenção, atenção, não perde o foco. Ó, na minha opinião modesta, falta arroz. Acho pouco pra quatro pessoas. Você que tá assistindo aí. Você não acha pouco, gente? Que miséria pra quatro pessoas. Pensa aqui, ó. Ó. Momento de champanheira, Jô. Ui! Não, mexe, mexe, mexe. Calma! Calma! Com champanhe rosé, hein, amor? Fala sério! Você pode colocar com o seu vinho aí. Com vinho tinto, com vinho branco. Tinto não, branco. Tinto não, branco. Não dá palpite, você não sabe, né? Nós fizemos com champanheira. Agora esse momento a gente cobrir ele com calma. Ele faz a sopinha. Agora é a parte meio chatonça. É a parte que tem que ter um pouco de paciência. Deixa aí o risoto, vai mexendo, vai regando. Vai regando com caldo, vai regando, vai deixando. Por enquanto não tem nada pra fazer a não ser mexer. Então o meu assistente fica cuidando da panela. Ó, gente, lembra daquele caldo que a gente bateu no liquidificador? Foi o piseli com a ervilha com o caldo que a gente bateu. Agora a gente adiciona aqui, ó. Aqui não pode parar de mexer. Tem mais aqui, ó. Você é dessas que cavuca? Eu cavuco. Tá vendo que esse é um truquezinho, né? Na verdade, não é só você colocar a ervilha no arroz. É legal fazer esse caldo. A gente não colocou ainda sal, a gente não colocou ainda a pimenta do reino. O sal a gente não vai colocar por causa do gorgonzola, né? O gorgonzola é bem salgado. Aí depois do gorgonzola, se a gente achar que falta ainda, a gente vai dar uma regulada no sal. Tava dizendo pra ele que eu tava achando que ficou caguado demais. Aí ele tá me explicando o que tem que ficar colocando, porque senão o risoto, o arroz na cozinha fica duro e o risoto fica super seco. Ele queima a cozinha. Não, e tem que tá cremoso, né? Então pra muita gente o cremoso tá no creme de leite, tá no requeijão. Não, o cremoso tá aqui, ó. Na paciência e no tal do caldo, é quase uma sopa, tá vendo? E toda hora tem que ficar provando, pra não perder o pom. Eu adoro sopa de ervidas também, vocês gostam? Eu adoro. Aliás, sugerem pratos aí. A gente nos comentários já viu que vocês querem aprender a fazer o caldo e base. A gente tem duas bases secretas e a gente vai contar pra vocês o segredo. Ah, tem mais um segredo aqui. Tá vendo o piseli aqui, ó? Tá gelado. Aí eu perguntei pra ler, uai, tava congelado. Você botou na geladeira o piseli? Explica aí, Lelê. Ajuda a manteigar, ó. Fica mais cremoso. Quando o quê? Tem o choque da temperatura? Tem o choque da temperatura, tanto do piseli quanto da manteiga. Você sabia disso? Eu não sabia. Bom, eu não sabia nada, né? Ah, mas é isso que me deixa um pouco triste. Eu já começo a virar, calma. Preparada? Vamos lá. Olha que lindeza, meus amores. Vou perguntar uma coisa seriamente, ó. Você quer que eu finalize com a manteiga e com o gorgonzola, ou você quer finalizar? Posso finalizar. Eu tenho um pouco de medo que você finalize que vai dar errado, entendeu? Você sempre tem esse medo, vocês perceberam? Eles sempre acham que vai dar ruim. Não vai dar ruim. Vai dar certo. Eu faço bíceps, tríceps, hoje de manhã acordei, já malhei. Manteiga, põe essas maquilhas de manteiga. É, vai, vai, vai. Todas? Pode botar. Pode, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tem que girar agora, agora a gente. Energicamente. Energicamente significa o quê? Fortemente. Isso aí. Gente, já entramos nos últimos cinco minutos de prova, tá? Energicamente. A cremosidade do risoto agora. Já pode pegar ali o gorgonzola. Peraí, que torna a cremosidade do risoto. Vai, gorgonzola. São três minutos, que faltam três minutos. Vamos parar. Agora a casa caiu, como eu vou. Energicamente. Não precisa pôr mais água, não. Não deixa a gringador. Putsgrila. Não é soco, é riso. Vai, vai, vai. Trinta segundos. Ai, gente. Ele me deixa tensa. Ai, eu acho que tem que ser sal de malaia. Eu não acho que tem que ser sal normal. E aí ele acha que sal de malaia não salga. Sal do malaia. Ele acha que não salga nada. Quem cozinha diz que não presta. Minha mãe fala que não presta. Tem que ser sal refinado. Maravilhosa, dona Ema. Chegou o sal do malaia. Diretamente do malaia. Põe, põe. Fala que não salga, põe. Calma, vamos apagar aqui. Não pode passar do ponto, que já tá passando. Ah, já tá passando a conversa. Conversa. Tá ótimo. Tá feito. Dan. Momento do assistente empratando. Maravilhoso. Vai. Assistente demais, né? Vai, vai, vai. Eu ensino, eu faço, eu dou a receita. Meu amor, quando a criatura supera o criador é foda. Vai demorar esse momento. Eu gosto desse momento aqui da frescura master, ó. Ó. É coisa de italianos. Porque eu já vi os italianos nos vídeos, ó. Deixar o risoto reto no prato. Eita, vamos lá, hein? Três, dois. E, ó. Que anti-raiz pra acompanhar, ó. Raiz, esse? Esse é raiz. 40 reais a garrafa. Maravilhoso. Saúde. Nem de 40, nem de 4 mil, né? Eu não ligo muito. Ficou muito bom. Se fosse vocês, eu experimentava. Me conta depois. Deixa aí nos comentários. A pimenta ficou boa, né? Eu acho que podia ter um pouquinho mais de sal. Sal de malaia, conhece? Maravilhoso. Só bota sal de malaia. Olá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.